Música Todas as duas aí próximas com a dinâmica, planearam também na classificação, cada um com detalhe a favor A Evo de segundo lugar terminou a prova com o processo de uma ideia da massa, com a Jano melhor a perna Reunindo com mais facilidade, a bancada das duas próximas, porém com detalhe a favor da perna Exatamente o engajamento da perna, na reunião branco melhor, programando um pouquinho melhor, estabilizando um pouquinho melhor o sorteio Música A reservada campeã de marcha aégua de homem é Natasha R.L. Alcatruz Brigação, exposição de Renato Vieira e Pedro de Souza, Aras Alcatruz, em Uroca, vira de troca, trilha real de Mascão, na limpeca das águas J.M. Música Música